Salve, salve! Tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fábio do Baixo. Sou baixista músico há 35 anos. Tenho uma formação acadêmica, bacharel em instrumento, pós-graduação em educação de artes, pós-graduação em musicoterapia, enfim. Enfim, muitos anos trabalhando com música e sempre odiando essa pecinha aqui. Nunca gostei de cabo. Sempre perdi, sempre me deixou na mão, sempre quebrei o cabo no meio, aquele mau contato, mais coisa para carregar. Nunca gostei de cabo. Quem me conhece sabe muito bem disso. Um tempo atrás, toquei com um guitarrista que ele estava com um transmissor. E, rapaz, um aluno meu, por indicação desse aluno meu, eu acabei adquirindo o Wireless Audio, da Shioa Shiao Koa. É um nome meio complicado de falar. é um transmissor Bluetooth e me salvou. Assim, abriu a minha mente. Comprei ele pelo Mercado Livre. Paguei muito barato. A média desse transmissor sem fio está entre R$ 260,00 nesse modelo, tá? Você encontra um mais barato R$ 260,00, dá para achar um pouquinho menos, talvez. Existem outros modelos, mas hoje eu vou falar sobre esse modelo aqui, que eu comprei no Mercado Livre, pela empresa Shopping Standard, tá? Não sei de onde fica, mas fui muito bem atendido por eles. Ganhei aqui, veio até um joguinho de palhetas. Esse mesmo aqui é muito legal, tá? Não uso muito, mas eu fiquei muito feliz. Tem aqui um conjuntinho com umas quatro palhetas. Muito legal. Tem aqui, veio o carregador. Vem um adaptador, tá? Com um pouquinho menor. Tudo bonitinho na caixa. Chegou rapidinho no prazo. Gosto muito de comprar as coisas no Mercado Livre, às vezes. Não chega no prazo. Mas esse aqui chegou. Já dei aula, já ensaiei, já fiz show. Aqui está. Eu tenho... Estou com dois aqui. Um modelo solto aqui. Já vou mostrar. Tá? Tenho aqui também o manual. Vem também... Inglês. Você tem que se virar um pouquinho o inglês pra... Também é... É uma... É um produto chinês, tá? Mas o manual é em inglês também. Dá pra se virar. É fácil de usar. Molezinha. Tem várias vantagens. A primeira, óbvio, você fica livre, sem cabo. Pra tocar é maravilhoso. Já saiu do palco, já... É muito prazeroso você não ter mais o carro. Você tem... No caso, a flexibilidade aqui, ó... De dobrar. Alguns produtos não tem isso. São somente a base. São mais em conta. Mais... Esse modelo aqui foi o que mais me atraiu. Em relação também a poder dobrar ele. Tá? Eu dobro ele aqui, ó. Eu posso girar. Trindade aqui. Reparou que eu posso plugar e desplugar? O sinal está aberto. Por que o sinal está aberto? São dois. Eu tenho o receptor e o transmissor. Eu ligo aqui. Nós temos um botãozinho. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Uma lateral. On, off. Maravilha! Isso aqui você tem um volume a mais. Aumentar, abaixar. A entrada pro carregador. E aqui você tem o visor. Que tem a marcação da bateria. Tá? Aqui no caso são três pontinhos. Eu estou já pra terminar. Em relação à bateria. Três horas de duração. Já fiz show. Grande. Já dei aula o dia inteiro. Não me descarregou. Muito legal. Tenho aqui a opção do volume, ó. Dois. Quatro. Três. Tá? Os volumes. Ficou de cabeça pra baixo? Oito. Vai até oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E aí você muta. Tá? Deixa zerado. Eu costumo deixar os dois, pra minha experiência, o melhor para os dois. Os dois tem essa possibilidade. Eu deixo ambos. Aqui, ó. Eu deixo ambos. No volume cinco. Tá? Cinco. Então, eu tenho aqui, ó. O transmissor. E o receptor. Receiver. Transmitor. Então, o receptor vai para o amplio. E olha só. Não tem contato. Posso ligar direto aqui. Pronto. Tirei. Ó. Coloquei. Adoro isso. Não tem sinal para tirar e colocar. Não me interrompe em nada. Ah, não faz aquele barulho chato. Tá bom? O volume aqui, você tem a mais aqui. Interessante. Latência nenhuma. Qualquer técnica. Qualquer técnica que tem o mesmo. Você tem o seu volume. Você tem o seu volume para tudo. Você tem o volume. Normal. Para qualquer técnica. Não se preocupe com nada. Você não vai se preocupar com nada. O que mais? Também usa um teclado. Não é só para instrumento. Você pode usar um teclado. Você pode usar uma caixa de som. Se você tem o Bluetooth. Cara, usei distâncias. Bem razoáveis. Tá bom? Não foram palcos pequenos. Me serviu muito bem. O que mais que eu teria para falar? Custo-benefício maravilhoso. Para carregar, deixo um dia antes. A noite antes, carregando. Ou à tarde, para tocar à noite. Enfim. É isso. Maravilhoso. Estou muito feliz. E precisava compartilhar isso com a galera. Porque eu acho que é... Daqui para frente não vamos usar mais cabo. Para que cabo? Eu uso o pedal. Então, eu também coloco outros dois no pedal da mesma forma. O pedal fica livre. Não tem aqueles cabos no chão. E é isso. É isso que eu queria passar para vocês. O nome da marca é Xialcoa. Xialcoa. Ok? Vou botar a caixinha aqui para vocês. Novamente. Xialcoa. Wireless Audio. Tá bom? Aconselho muito. É isso aí. Muito obrigado a Xialcoa por esse produto maravilhoso. Muito obrigado pelo pessoal do Shopping Standard também. Que atendeu muito bem, com carinho. E mandou esse mimo aqui. A palitinha. Tudo bonitinho. Vem embalatinho bonitinho. Chegou no prazo. E é isso. Tá, galera? Se você não aguenta mais cabo que nem eu. Vai nessa e seja feliz. Valeu. Até a próxima.